Oi, meus amores! Vídeo novo aqui no ar. E antes da gente ir em frente, eu já vou perguntando pra vocês. E aí, estão curtindo esse mês de dezembro repleto de vídeos aqui no canal? A gente prometeu e tá cumprindo, né? Então, se você tá curtindo o que a gente vem postando aqui, não esquece de comentar, não esquece de deixar aquele joinha. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque se até o nosso cachorro vizinho quer participar dos vídeos, você não vai participar. Então, bora participar! Eu participo, você participa, o cachorro participa, o vizinho participa, o vigia participa, todo mundo participa, é festa, vamos lá! E é isso! A Rê vai soltar a vinheta aqui e eu já volto com vocês. E aí, vamos para as indicações de hoje? Bora lá! Os Novos Mutantes Filme da Marvel Comics lançado em 22 de outubro de 2020, baseado numa série em quadrinhos de mais de 40 anos. E se o assunto é a Marvel e o mundo dos quadrinhos, é claro que há muita ação envolvida, né? Em Os Novos Mutantes, cinco jovens sem nenhum tipo de ligação ou conhecimento anterior, que possuem habilidades especiais e anormais, são isolados em uma espécie de clínica, vulgo diferenciada e exclusiva, que promete a comando da Dra. Reyes, interpretada pela brasileira Alice Braga, ajudá-los e prepará-los para convivência com os humanos comuns. Entre estes jovens, temos a Danielle Monster, interpretada pela atriz Blue Hunt. Uma garota que vê a vida mudada da noite para o dia, após a suposta passagem de um tornado por sua cidade, da qual foi a única sobrevivente. Daí em diante, ela precisa entender o que vem lhe acontecendo, ou melhor, precisa aprender a lidar com tudo de uma só vez, com as perdas sofridas, com a insegurança de um futuro, com a solidão. É quando aos poucos começa a se aproximar de Renée Sinclair, interpretada por Maisie Williams. Outra menina na mesma situação de interrogação, que possui os mesmos receios, as mesmas esperanças, e a maior delas é poder deixar o passado para trás e seguir em frente. Mas, para que isso seja possível, não apenas as duas, mas todo o quinteto será forçado a enfrentar seus piores fantasmas. Será que conseguirão? Bateu a curiosidade, não bateu? Se prepara para os altos efeitos. Se você se amar em filmes ala Homem de Ferro, Harry Potter e, óbvio, X-Men, com total e absoluta certeza, irá curtir muito esse. Para os que já assistiram, já vale comentando, hein? O que é a última coisa que você lembra do pai? Ele disse que tínhamos que correr. Ele está lá. Breaking the Girl Até onde você iria por alguém? Ou melhor, até onde você iria para se vingar de alguém? Pesado, né? Pois é, já diria o Chavinho, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas, nessa imprevisível ficção policial estadunidense de uma hora e meia do ano de 2012, a solitária e problemática Alex Leighton e a esperta e manipuladora Sarah Ryan, tem as vidas cruzadas por conta de um pacto. Inicialmente, uma detesta madrasta barra ex-namorada, que segundo a mesma, vem tornando sua vida insuportável após ocupar o lugar de sua mãe ao lado de seu padrasto. E a outra está cansada das perseguições que vem sofrendo nas mãos de uma colega de universidade. Detalhe, atual do cara, por quem se sente atraída. Ok, até aí nada de grave. Porém, as coisas passam de repente a ficar um tanto quanto sombrias, quando, após uma conversa aparentemente despretensiosa, elas embarcam juntas num perigoso jogo de mentiras e armações. Espera aí, é desperigoso? Esquece. A palavra correta é enlouquecedor, porque não somente os personagens são envolvidos um a um nele, mas também a gente que está assistindo se perde totalmente. Sério, quando você pensa que a história está seguindo por um caminho, é exatamente o oposto. Quando você está convencida de que já sacou a trama todinha, não acontece niente do que parecia que iria acontecer, a ponto de você não conseguir tomar um único partido. Quem é a mocinha? Quem é a vilã? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. A única certeza intocável é que o filme é ótimo, apesar de que, ao menos, na opinião dessa humilde pessoa que vos fala, alguns fios importantes permaneceram soltos. E assim, dava para ter um final mais interessante. Contudo, ainda vale super a pena assistir, eu garanto. Especialmente se você se encaixa no perfil que adora um climinho quente de suspense. Então, procura aí, Break the Girl Online ou Pacto de Vingança, que é o título dele no Brasil. Depois, não deixa, é claro, de votar aqui para comentar o que achou, fechado? E se já o conhece, já vai comentando, ué! E é isso aí, pessoal, indicações entregues, vídeo finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, já vão deixando aquele joinha, tá bom? A gente se fala logo, logo. Dessa vez a gente não tá demorando, a gente prometeu, a gente tá cumprindo. Então, fica por aí, que a gente volta logo, logo. Beijo meu, beijo da Rê, beijo, Rê. Beijo. E é isso, até o próximo vídeo.